E aí galera, beleza? Aqui é o Torres e vamos que vamos mais uma partida aqui de Chaz Rust Este jogo que tá absurdamente da hora Galera, se puder se inscrever e ativar o sininho, eu agradeço muito Confira aí, confira, confira esse sininho que é ativado mesmo Que é pra não perder uma novidade e também favorita o vídeo, tá bom? Favoritando o vídeo, o YouTube tem de que você curte o conteúdo e sempre vai entregar pra vocês meus conteúdos, beleza? Então vamos começar aqui galera, eu vou colocar... Tá tenso, hein? Galera, vamos fazer assim, ó Meter dois mecha de início de gameplay Então galera, o negócio aqui vai ser o seguinte, focar em alguém pra nos dar defesa E em alguém pra dar dano A composição Eu escolhi dois mecha aqui pra ir bombando com mecha mesmo Eu não ia colocar tipo caçador ali, morto-vivo, algo assim Beleza, volta aí Tá, temos outro mecha level 3 já, temos o goblin peludo Cara Eu vou pegar esse mecha aqui Vou pegar esse goblin aqui, tá? Eu vou usar o que eu tenho em mãos por enquanto galera, porque... Eu preciso, tá ligado? E aqui eu já vou combar com três ciborgues Então early game, vamos combar, vamos usar o que a gente tem Mas eu queria fazer tanque Eu queria de tanque pra tanque, eu queria fazer... Eu queria fazer... Eu queria fazer cavaleiro Mas se não der, a gente faz outra coisa aqui mesmo, tá? Então podemos continuar com o ciborgues É... Podemos continuar com o ciborgue, cara Qualquer coisa Já que veio pra gente Não veio de cavaleiro que ainda não veio nada, né? Como tá vindo bastante ciborgue Vamos continuar com o ciborgue Eu não queria fazer elfo de dano Eu queria fazer outro E vamos segurar esse gold aí que a gente tá tendo Quatro ciborgue agora Quatro mechas, na verdade, né? Dois engenheiros Esse aqui a gente vai levar Beleza Bom, é a regeneração de vida e o escudo, né? Temos outro mecha, outro goblin desse aqui Eu vou pegar esse goblin Vou pegar esse mecha E esse mecha Não vou atualizar Tá vindo muito mecha Então a gente vai ter que aproveitar o que tá vindo pra gente Então a gente não pode escolher o que a gente vai usar Tipo, na questão... Pô, eu quero cavaleiro, vamos supor Não veio nenhum até agora Então não temos como ficar perdendo tempo e dinheiro, né? Por tanto, a gente ganhar a partida Então eu vou focar no mecha aqui agora A gente tá economizando bastante grana até E a gente morreu agora O cara tá com cinco na mesa, né? A gente tá com quatro Mas isso aí é... Ia acontecer Importância O cara já tá com um level dois ali já O sumo, vou comprar mais um desse Vou dar uma atualizada aqui O cara tá vindo só goblin, goblin Deixa assim Vou dar uma alpada aqui, galera Depois já posso colocar outro Fica assim Nossa, a boneca morreu, velho Não era pra ela ter morrido A gente vai levar Agora calma, guys Fazer uma troca aqui Deixa assim por enquanto Vou economizar aqueles três ali Que a gente tem De dinheiro pra comprar O cara O cara tá com seis A gente tá com cinco Vira um peixinho Cara, essa de virar o peixe Muito bom Mais um mecha aqui Três estrelas alcançadas Peludo, peludo Vazio Vou dar uma atualizada aqui, guys Agora chegou dois Que a gente quer, guys Vamos pegar Essa demônio assassina Cavaleira Essa demônio assassina Arremessa Esparas mágicas Ficando danos Os inimigos próximos Cavaleira Aqui Peinando a porcentagem Ganhamos Deixa eu ver O que vai vir aqui Agora Fera, fera Vamos deixar eu dar uma atualizada Aqui Esse aqui É Caçador especial Mecha Caçador Tá com quatro Mecha Quatro não faz diferença Queria colocar um Aqui, velho Colocar um Demen Um Demon Demon O cara Tá com oito É uma impressão Minha O cara Tá com oito Na mesa Já, velho Isso A curto prazo Mas a longo prazo Meu amigo Não vai ser Ok, não Ele precisando Seu ataque Também faz com que Uau Sofre Desse De danos Por cinco Segundos Aqui Vamos fazer Duas estrelas Aqui Vamos comprar Mais uma Aqui Ok Causa Dano real Os inimigos Próximos Vamos fazer Assim Então Tirar O Demon Espero Que dê Bom Essa Aqui Perdemos Perdemos Essa Ia Quase A gente leva O cara Quase Quase Beleza Temos Temos Outro Cavaleiro Temos Outro Goblin Cansado Teve Pegar Outro Cavaleiro Aqui Vou Upar Na verdade Eu vou Upar Galera Colocar Um Cavaleiro Aqui Vou Fazer Assim Relaxa Relaxa Que vai Indo Temos Galera Beleza Que foi Triuzinho De urso Não era PVP Quase A gente Se lascou Mais Uma Geleia Veio Pô Lumbro Júlio Júlio Lúco Geleia Zinha Vou Tirar O assassino Vou Botar Esse Aqui Ô Jumento O que Que eu Fiz Aqui Agora Galera Era Para Colocar O assassino Level 2 Vai Tá Beleza Beleza Calma Aí Muita Calma Nessa Hora Agora Sim Valeu A Pena Né Que eu Vou Comprar Esse Mecha Aqui Pelo Fato Foi Aproveitoso Eu voltei O pack Agora Comprei O mecha Pelo Fato De Que Eu Posso Fazer Level 3 Já Já Né O Cara Tá Com 3 6 7 Na Mesa Já Foi Boa Gamas Do Saitama Oh My Friends Amigos E Amigas Dois Ninja Bionic Mais Uma Aqui Que Que Eu Vou Fazer Aqui Na Moral Comprar Ela Vamos Guys Vamos Guys Ah Vem Aqui No Meu Carinha Aí GG Mano Morreu, boa Boa, boa, boa Deu bom Podia vir um ninja biônico Pra gente fazer uma fusão aqui Deliciosa Tira um ninja biônico Não tem nada que eu quero Possui 3, cavaleiro Nada Vamos upar aqui galera Inteligente Vou colocar isso pra frente Pelo menos abrimos espaço lá Botamos 7 agora Vai ficar rodeado por 3 assassinos lá Vai levar uma sobra biônica Beleza, quebramos mais um Essa recuperação de vida dos caras aí Quebra o cara Boa, deu bom Então Não lembro o que estava Será que a cavaleira que era Nem vi direito Mas beleza, beleza Vamos que tá dando um bão aqui Dito que eu quero Eu ainda vou comprar esse mecha ali Se bem que seria muito bom pra trancar Opa O que me interessa galera O que adianta O que adianta Adianta nada A gente tá com vários na mesa Eu tinha que unir esse cara Dá mais um Não, eu não acredito Eles querem que eu compre isso aqui O que eu vou vender Eu não posso vender nada aqui Vai ter que passar Vai ter que passar É, vamos melhorar aqui E vamos Não tem nada pra me desequipar Nossa, veio o cavaleiro de novo Aí, sacanagem Gente, ó Tá Me trollaram assim De uma forma Que nem Ai, Goblin Guerreiro É esse aqui que eu queria Galera Esse é o Goblin que eu queria Mano Goblin Guerreiro Eu vou segurar aqui Esse é o cara que eu queria Beleza Estamos nos dando Back Quero um desse Esse aqui Eu vou vender Quero outro desse Esse bichinho aqui É brabo, né, cara E é ele que eu queria mesmo Agora é esperar Vim os Mecha Eu não É, é complicado É isso, cara Level 2, level 2, level 2 Level 3 ainda Mas tá quase Tá quase level 3 Esse bichinho Tanto a gente ficar sozinho Aqui mesmo Pode dar dano Boa Vamos mais um Aqui Ai, ok, ok, ok Vamos concentrar Galera Pior que não veio Um que nós queríamos Opa Opa Vamos poder Botar mais um Na mesa Colocar no Goblin Aqui Ao implantar O fanático Diferente O fanático Aumenta Se você Tá de ataque Em 15 Todos aliados Saitama Tá em Segunda Chegou em Nós aí A GG Cavaleiro Batemos 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 Cavaleiro Level 2 Cavaleiro É isso aí Tá aqui Pra caramba Cara Não vem Absolutamente Não vem Nenhum Que a gente Precisa Pra fazer Ali A fusão Dos caras Parece Parece Até Mentira Velho Parece Até Mentira Pelo menos Uma bonequinha Não vem Não vem Caramba O que eu Vou fazer Beleza Matamos Ganhamos Todos aqui Craçado Não vem Eu vendo As bichinhas Vem Todos Essa daqui Eu tô quase Vendendo Tá galera Quase Vendendo Nada 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 Vou Opa A moral Mes Vou Opa Galera Esse Mega Que a gente Depois Deixado Level 3 Vamos Segurar Vamos Segurar Aproveitar Que agora É só Com os Bichinhos Ele Mesmo E vamos Ver O que Vai Dar 20 Minutos De partida Já Galera Nem parece Que eu Passa tudo Isso Já Não Vamos Equipar Aqui Deixo O resto Voando Cara E É Sacanagem Vem Outro Ninja Vem Outro Goblin Podia Ter Botado Goblin Já Quer Saber Uma Coisa Opa Deixar Esse carinha Aqui Espero Que não Foquem Nele Vamos Ver Agora Boa Ele Dá Bastante Dano Galera Beleza Prefer Preferi Opa Do que Porque Não Veio Mesmo Que A gente Queria Então Preferi Opa Agora Veio A Agulha É É É Patrolar O Cara Eu Vou Comprar Mais Um Desse Isso Galera Veio Um Goblin Aqui Vou Deixar Level 2 Seja O que Deus Quiser Meu Amigo Não Acredito Que Foi Direto Meu Goblin Beleza Olha O dano Que Ele Causa Só O dano Que Ele Causou Bateu Para Ele Com Outro Level 2 Também Meca Então Aqui Nós Estamos Usando Meca Para Regeneração Escudo E Goblin Para Dano Veio Temos O Cavaleiro Ali Também Peluda Feiticeira Goblin Mago Fazendo Mais Goblin Aqui Queria Muito Não Quero Mais Você Agora Na Moral Queria Muito Mesmo Vou Deixar Assim Deixar Rolar Assim Agora Colocar Level 3 Assassina Fica Muito Bom Vou Focar Nisso Agora Também Antes Veio Para A Gente Só Que A Gente Não Comprou Nem Tinha Espaço Boa Está Bem Bacana Aqui Ai Cara Que Que A Poder Comprar Aqui Agora Comprar Comprar 3 Vou Comprar Um Dez Guerreiro Demônio Comprar Oh Ele não Veio nada Vou dar mais Uma mudada Aqui Notting 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 Nada De mecha Mais Vamos 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 ver O que Vai Dar Aqui Espero Que Dê Bom O Cara Tá Com 3 6 7 8 Eu acho Na mesa Também Se Nosso Goblin Ficar De pé Ele Vai Dar Bastante Dano Então O Importante É Não Focarem Nele Beleza Beleza Ataca E Silencia O Alvo Isso Ataca E Silencia Um Inimigo Vou Up Galera Na Moral Eu posso Botar 9 Na mesa E Fica Bom Let's Go Babies Virou Vamos Equipar E Vamos Melhorar Esse Cara Aguardando Cara É Sacanagem Mas Não Vem Mais Vem Vem Mais Um Guerreiro Essa Maga Aqui Véi Nossa Véi Essa Maga Eu vou Comprar O Geleia Comprar O Geleia Tá Eu vou Travar Comprar O Guerreiro Depois Eu vou Comprar A Maguinha A Morta Viva Dama Sombria É Isso Aí Nossa Ganhamos Ainda Boa Não Vem Mais Nada Beleza Agora Deixar Rolar Vamos Ver Aqui Depois Eu Boto Dama Sombria Temos Cinco Mechas Só Com Seis Que Vai Aumentar Um Pouco Mais Ali Seis Borgas Amém Armaduras Seis Borgas Aliás Tem Cinco Beleza Nossa Não Pegou Ali Pegou Meu assassino E É Tenso Bosta Morremos Morremos Temos Que Posicionar Mais Peças Nesse Tabuleiro Galera Ou Trocar Algumas Peças Na Moral Ataca Inimigos E Curam Aliados Em Uma Área 300 Outro Vivo Mago Opa Não Vem Não Vem De jeito Maneira Não Era Para Estar Atacando Meu Goblin Isso Não É Bom Nem Aqui Na China Vamos No sarrafo De novo Não Acredito Tô Putaço 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 Pensando O que Posso Fazer Aqui Deixar Assim Nossa O cara Tá com 50 Na mesa Do level 2 Também Levamos Tomamos No No Hale Temos que Pensar Aqui Agora Galera Ai Que Que Eu Posso Fazer Vender Essa Comprar O Cavaleiro Voupar Voupar Sobrou Dois Para A gente Atualizar Ainda Mas Eu Não Vou Atualizar Vou Deixar Esses Dois Sobrando Quero Pegar Poder Botar Novo No Tabuleiro De Nem Aí Vamos Ganhar Nem Aqui Nós Vamos Ganhar Meu Vamos Dar Aqui Uma Atualizada Vai Ter Nada Então Deixar Assim PVP Agora Genera Vida É É Eu Acho Que GG Gays Acho Que Assim Não Fica Bom Mais Um Aqui Para A gente Deixa Level Dois A gente Não Pô Ainda Sério Mesmo Pelo Amor De Deus A gente Dois Não Aumenta Nada Meu Erro É Ficar Com Esses Dimas Na Moral Tivemos Ter Botado O Mesmo Mas Não Botado O Outro Tá Ligado Mas Eu Já Sei O Que Eu Vou Fazer Relaxa Vou Comprar Esse Aqui Vou Vender Esse Aqui Vou Vender Vamos Aqui Nada De Bom Pegar A Dama Vou Posicionar A Dama Aqui A Dama É Mago Então Ela Regenera A Vívida Dos Aliados Ela Ela Não Pode Ficar Do Que Ela Ficou Tá Galera É Bem Burrice Tem Eu E O Primeiro Já Tá Level 3 Com Vários Ali Oceânico Beleza Tem Quanto De 11 De Vida Mais 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 Uma Sova Puta Merda Galera Segundo Velho Bom Aqui Deu Pra Aprender Que Ciborg Sozinho Não Faz Nada Faltou Pra A Gente Um Dano E Mais Defesa Velho Agora Qual Que Foi O Ponto X Que Faltou A A Conseguiu Fazer Um Só Level 3 Mais Level 3 É Eu Acho Que Não Compensa Botar Mais De Um Demon Acho Que Ficou Em Segundo Estava Bacana Esse Aqui Estava Valendo Muito A Pena Onde Botou 3 Ciborg 2 Goblins 2 Engenheiros Lá Ele Botou Um Demônio Somente A 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 I Estava A A A A Então a gente tem que achar uma outra comp E a gente já viu que agora que Pra ganhar em primeiro pelo menos não funciona Só semente Cyborg Então a gente tem que trocar Talvez ali A defesa dos nossos Eu quentei na verdade ter colocado cavalo Mas como não deu eu botei Cyborg A gente ficou em segundo pelo menos Mas é isso galera, espero que tenham gostado Se gostaram sapeca o like que ajuda muito Deixa nos comentários o seu conteúdo e o feedback de vocês E é isso, até o próximo vídeo, é nóis E falow Ah galera, não se esquece de me inscrever lá no meu Instagram É arroba Torres JBR Fui